A maior parte das pessoas não se importam em buscar pela verdade. Elas não estão preocupadas em saber se é possível ou não a manifestação de um estado de ser em que elas são plenamente livres de seus medos, de suas crenças, de seus achismos, de sua insuficiência psicológica. Elas não estão preocupadas em querer ser realmente livres, livres mesmo, livres de seus pensamentos translocados, de sua insegurança, de sua contradição, de seus achismos, de suas vacilantes certezas. Não, nada disso, não é isso que está buscando. Não estão querendo saber se existe realmente algo aí que possa ser apontado por limitadas palavras, como a palavra Deus, um poder superior, nada disso. O que as pessoas estão procurando na realidade é só abrir os olhos que você vê isso com muita clareza. elas querem dar perpetuação ao seu castelinho de cartas marcadas que elas conquistaram aí a duras penas durante um processo de vida, de adulteração de si mesmo e de adulteração do meio em que vivem. isso é notório, isso é um fato social. As pessoas não querem saber de ser livre. Elas não querem enfrentar a dura realidade de sua insuficiência interior. Elas não querem olhar o quanto que são controladas pelos modismos parentais, sociais, grupais. Não. Elas querem dar um jeito de arrumar um outro ser também fragmentado para poder sair da casa de mamãe e papai, ter garantido o sexo, ter garantido um sócio para poder custear essa complexa e cara estrutura de vida. Não interessa se tem amor real ou não. Está falando a língua parecida? Vamos que vamos, né, cara? Lá na frente a gente vê o que vai dar, né? Vezes que saia dessa situação limitante e vá para uma outra situação que momentaneamente não se mostra tão limitante quanto essa em que ela se encontra. Então, o que a maioria está buscando é correr atrás de um emprego qualquer. Não interessa se amem ou não esse emprego, desde que esse emprego faculte o valor, a renda financeira necessária para elas poderem consumir aquilo que a sociedade dita para elas consumirem e que se elas conseguirem consumir isso que é ditado pela sociedade, elas acabam conquistando uma respeitabilidade parental e social pelo simples fato delas poderem consumir aquilo que é uma carta marcada do social. É uma carta que cai rapidamente da moda e a pessoa não percebe, a maioria não percebe que nesse jogo para poder consumir elas vão consumindo toda uma existência em atividades sem real significado e sem saber qual que é o real significado da existência. As pessoas não querem saber o que é liberdade. As pessoas estão mais preocupadas em simular um estado de liberdade. A maioria das pessoas elas não estão preocupadas, elas não estão buscando por liberdade real. Elas estão buscando por essa simulação de liberdade com a qual elas conseguem uma respeitabilidade por parte de pessoas tão ou mais inseguras, desconhecedoras dessa liberdade. É um grande circo. Está todo mundo embaixo do mesmo picadeiro, brincando de ser feliz sem conhecer a realidade além desse picadeiro de ilusões. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.